Digo a presença do Senhor, aleluia, louvando a Deus para cada um dos irmãos que vêm aqui adorar Sentindo que o Senhor está morrendo, só que a presença está aqui, aleluia 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 Vem meu dia, vem meu dia, vem meu dia, vem meu dia, sou o meu dia Onde eu te exaltou Pura graça me exaltou o ritmo Quando eu era um pecadinho Onde eu te exaltou Se morreu pra mim Onde eu te exaltou Onde eu te exaltou Onde eu te exaltou Em tua casa, oh Pai Ao lugar que a minha Sou filho de Deus Sim, eu sou Escolhido, perdoado Eu sou o que diz que eu sou Onde eu te exaltou Eu sou o que diz que eu sou Escolhido, perdoado Eu sou o que diz que eu sou Eu sou o que diz que eu sou Eu sou o que diz que eu sou E Deus me tenta, e bendita será, sou o meio de Deus, e Deus me tenta. E Deus me tenta, e bendita será, sou o meio de Deus, e Deus me tenta. E Deus me tenta, e bendita será, sou o meio de Deus, e Deus me tenta. E Deus me tenta, e bendita será, sou o meio de Deus, e Deus me tenta. E Deus me tenta, e bendita será, sou o meio de Deus, e Deus me tenta. E Deus me tenta, e bendita será, sou o meio de Deus. E Deus me tenta, e bendita será, sou o meio de Deus.